Se você acompanha programas de auditório ou show de calouros, muito provavelmente já viu a seguinte cena. O cantor olha pra banda ou pro maestro e pede, por favor, um Lá maior, ou por favor, um Dó maior. Ou seja, tá pedindo um certo tom. O que que do ponto de vista da física significa mudar o tom de uma música? Eu sou o professor Henrique e eu vou te responder essa pergunta no Drops de hoje. Antes da gente começar, só pra deixar claro uma coisa. Esse assunto é bastante complexo. Ele é complexo porque envolve tanto uma parte de teoria musical, que é uma ciência toda por si só, com uma parte da física e com uma parte até que transcende um pouco a física, uma questão do nosso organismo, dos nossos sentidos. Então é uma área bastante profunda e bastante complicada. Entretanto, qual que é a ideia geral? Primeiro, vamos fazer uma revisão de física. Do ponto de vista da física, o que que é um som? Em geral, toda vez que eu tenho um objeto vibrando num determinado padrão, isso vai gerar ondas mecânicas no ar, que vai ser captado pelo meu ouvido, que vai mandar sinal pro meu cérebro, que vai fazer a mágica acontecer. Aqui tem um conceito físico que vai ser bem importante pra gente, que é o de frequência. Se o objeto tá vibrando com uma frequência muito alta, o som que eu vou escutar vai ser bastante agudo. Se a frequência é baixa, eu vou escutar um som mais grave. Ou seja, um falsete do Pabllo Vittar vai ter uma frequência muito mais alta do que uma risada do Mr. Catra, por exemplo. Falando agora um pouquinho de teoria musical. Toda vez que um compositor vai fazer uma canção, mesmo que ele tenha aprendido música de uma forma meio autodidata, meio sozinho e não entenda nada de teoria musical, ele vai acabar de uma maneira ou de outra construindo a música dentro de um campo harmônico associado a uma escala musical. É daí que vai sair o tom da música. Olhando um pouquinho com a ótica da física, o que é uma escala musical? É um conjunto de notas que tem entre si um padrão matemático de frequência pré-estabelecido. Agora, finalmente a pergunta. O que significa mudar o tom da música? No caso mais geral, significa dizer o seguinte. Eu vou pegar o padrão que eu vou tocar ali na minha escala, só que em vez de tocar na versão original, eu vou tocar essa música, respeitando, claro, o padrão entre as notas, numa zona de frequência diferente, podendo ser mais grave ou mais aguda. Para mostrar para vocês um pouco na prática, eu vou precisar do meu violão aqui. Então eu vou tocar uma música aqui na tonalidade original dela. Vamos lá. Agora, eu posso tocar essa mesma música numa outra região do violão, que vai me dar um som ou mais grave ou mais agudo. Mais agudo, por exemplo. Eu posso tocar também numa região mais grave. O que eu fiz aqui? Eu, respeitando a relação matemática que eu tenho entre as frequências das notas tocadas, eu ordenadamente toquei a música numa região mais grave e numa região mais aguda. Ou seja, eu mudei a tonalidade da música. No geral, mudar a tonalidade de uma música é uma ferramenta muito interessante para cantores. Às vezes, a música em sua tonalidade original é muito difícil de ser cantada por alguns cantores, porque foge da zona de conforto vocal desse cantor. Além disso, é muito comum que quando um cantor vai fazer um cover de uma música famosa, ele acabe mudando um pouquinho a tonalidade dessa música, não apenas por uma questão de conforto na voz, mas também para dar uma originalidade na canção. O cantor brasileiro, Thiago York, por exemplo, utiliza bastante esse recurso. Por exemplo, na música Bang da Anitta, o Thiago York muda um pouquinho a tonalidade, ficando mais ou menos assim. Enquanto que na tonalidade original da Anitta é assim. Então pessoal, como eu falei, esse é um tema bastante complexo, bastante profundo, e dá para passar muito, muito tempo, até uma vida inteira estudando esse assunto. Se você gostou, eu recomendo fortemente que vá estudar sobre isso, porque é uma zona muito interessante. Se você gostou do vídeo, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e de ativar o sininho de notificação do YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado do Drops de hoje e eu fico por aqui. Tchau, tchau! Oi, eu sou o Goku! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!